o E aí o salve raposos tranquilidade eu estou tranquilo então galera eu estou aqui no teve o pé quase 5 no episódio 11 11 Não é no 12 é isso aí galera só bora acabou de matar uns bodin No último vídeo Aí é legal ficar matando esses bodin Que saiu do túco Caraca, parece Parece uma parada que eu não quero falar Esse buraquinho aí Mas provavelmente alguém deve falar É onde saem as fezes Parece muito, cara, mas eu não vou falar o que é Entendedores entenderão Caraca, bagulho feio, mano Que isso, meu parceiro É a cabeça de leão Pra comprar, é, isso tinha Antigamente no Devil May Cry 5 Mas eu acho que eu não vou Comprar nada não, deixa eu ver Se tem alguma coisa pra mim Mas vou comprar, mano Não sei, vai melhorar meu boneco, velho Mesmo que não melhore, em uma hora eu dou Um combo sem querer É, gente De vez em quando a gente tem que mandar uns combos sem querer mesmo Uns combos sem querer que ele salva a gente Pronto Depois eu não preciso mais comprar Porque, pô Eu comprei item pra caraca Eu tenho mais de 300 mil braços Basicamente Ora, eu acho que vai vir boss Se você ver essa melhor parada vai vir boss Então vou matar esse boss, tá logo? É, né? Acho que não, né? Porque tá vindo um bicho aqui Vai vir, vai vir um bicho mesmo Bem tranquilo Fica ali embaixo Acabou com tudo Só o laser do Mega Man Ó Se inscreva no canal. 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 Caraca, que da hora, mano. Só o bodin. Vem tranquilo. Cara, eu me diverto. Eu me diverto. Ó, português. Assasinei agora, português. Me divirto muito nesse jogo, cara. Gosto muito. Meu favorito, né, gente? Não sei o que. Meu favorito de modo história. O que é? O que é? Ah, tá. Ah, tá. É jumento, né, gente? O cara, jumento é outro nível. Achava, viu? Achava, viu? Achava que é aquelas bolinhas. Mas não, é só um negócio pra iluminar. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, meu? Não gastei meus braços todos, não, né? Espero que não. Para de mandar poder sozinho, brother. Sem problema. O boneco tá mandando poder sozinho. Sozinho. Uma coisa aqui, velho. Legal. Como é que eu vou fazer pra voltar? Ah, pera. É isso que eu tô pensando? Pera. Ah, rapaz. Achou um bagulho sem saber. Tá vendo? Aqui mesmo. Chegue até o objeto sem tocar o solo. Essa é a missão. Chegue até o objeto sem tocar o solo. Vamos ver se eu consigo. Puts. Puts, putz, putz. Eu tô lascado, meu irmão. Caraca, é o mapa todo, brother. O mapa todo, mano. Ha, 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 ha. Beleza. Tô lascado. Ah, beleza. Ah, beleza. Mano, por que, velho? Ah, não. Eu não vou passar raiva com isso, gente. Vocês não têm noção. Vou tentar só mais um pouquinho. Depois eu volto nessa... Se eu não conseguir, gente. Eu volto depois nesse mapa aqui. Passo sozinho. Sem... Sem... Sem estar em... Fazendo vídeo, mano. Isso, velho. Eu não sei não. A gente vai ficar meia hora aqui, velho. Do jeito que eu tô passando mal. Tá. Dane-se. Dane-se. Eu não vou ficar me estressando nessa bosta. Se fosse pra matar bicho, beleza. Matava. Mas não. A missão é o quê? Passar raiva. Entregado? Não. O jogo não é de parkour. Não dá nem parkour. Parkour. Caramba. Aqui pra passar raiva? Tô pra aqui pra jogar. Caramba, rapaz. Vai fora. Só pra poder aumentar minha vida um pouquinho. Sendo que eu comprei um montão de coisa pra aumentar a vida. Minha vida tá parecendo de um boss. Olha ali o tamanho daquela barra. Qualquer coisa eu gasto o Red Lobby e cumpro a vida. Finalmente é hora de vingar. Espera, eu já tô chegando pra poder ver o... Pra poder achar o... Né, o... Acha que eu vou achar o Dante? Será que eu já vou achar o Dante? Vou chamar aquela menina. Obviamente. Telefone no meio do nada. Cheio de sangue. Então, Você acha que você pode fazer isso até aqui? Duh! Quem você acha que você está falando com? Ok. Ok. Tu é homem? Duh! 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 O guardador O guardador O guardador O guardador O guardador Será que eu compro alguma coisa? Se eu compro alguma coisa Se eu tiver dinheiro O que o dinheiro tem? Devيف breaks Equipamento itens Pra mais uma vida, né, gente? Não dá nada Virar um boss logo E putar pro inimigo Hoje eu não tô nem Pouco afim de facilitar Pro inimigo, né, gente? Vamos ser ruim com nossos inimigos Pra esse daqui Dois Não, animação não Mas nem animação Ó, pego isso aqui, ó Bota isso daqui, ó Rimba Vem aqui também Provavelmente eu rimbóxi Eu não quero passar raiva Não quero passar raiva Vou botar isso aqui Esse daqui Não sei Não parece mesmo Vim dali Isso, mano Tem Red Orb aqui Eu nem vi Bora Corre Corre, maluco Tento pra caçamba, maluco Baixo de flecha aí Mais rapidão Tá nada O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pô Cocô de bicho Caraca, mano É no início, mano Eu acho que eu vou encontrar o Dante Vamos encontrar o Dante, gente A missão já já vai concluir Acho que não, né Pô, pera Tem o que aqui? A gente não ensinou nada Amiguito Já morreu Eu acho que é bom ser o rei, hein? Não por muito tempo Não, o Nero tá pistola, mano O Nero tá pistolaço Ah, mano Por que que eu não tenho slot, velho? Aí é triste Ei, babaca Sentiu minha falta Onde é o Dante? Onde está o Dante? Onde está o Dante? Onde está o Dante? Você veio aqui para morrer Ele fala Você é o reason, né? Eu acho que os pais não gostam de você muito Porque o seu nome é um nome Eu não tenho Eu sou o nosso Absoluto Bem, não é o nome Eu sou inevitável Eu sou inevitável Aí cai no túmulo O outro Vai sufrer E Mortar Eu vou mostrar o teu, Deadweight Caraca, não é possível desviar, mano Como desvia disso? As minhas escritas This building of yours It's done for You show me Uma coisa no mapa não, velho É isso mesmo? Tem que fazer? Ah tá, entendi Tá destruindo a barreira ali Da mira, tá vendo? A mão dele fica tremendo, velho É muito engraçado, brother Ó a mão dele tremendo Ah, parou Não dá, velho, pra desvinhar disso É impossível desvinhar Desse laser Calma, é pulando? Tá tranquilo agora Cortou a mão O boneiro tá pistola demais, meu parceiro É hora de chegar em alguma coisa Tô morto Morto Relo-o-mortal Relo-o-mortal Power does not costule your veins Yet you try How dare you strike me Chain my You will find me Eu vou desesperar de sermos útiles e humano. Eu vou mostrar a você o seu pior sonho. Eu vou te dar... ...despair... ...and... ...murda. Ele atolou demais o pior. Mano, ele vai ficar com essas bostinhas de escudinho até quando, velho? Pro esquerdo, vem pro pau, passa. Ficar usando esses escudinho. Certo? ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Caraca, mano. É modelo especial em nada. Nada. Calma. Tem como me curar, não? Calma. Talentos. Tutorial. Não tem... Ah, mano. Não tem como me curar, brother. Eu não sei. Morrer. Tá difícil, velho. É assim mesmo? Tinha que acontecer isso mesmo. Eu acho. É possível, velho. Não tem como me curar. Pelo menos humano. Veto mortal. Cursado. No momento em que você foi trazido para este mundo. Quem tenta interferir? Que criatura está contra um rei? Que criatura está contra um rei? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!